Olá, eu sou Marcelo Bellini, sou Cake Designer e venho aqui no nosso canal do YouTube do Bolos Bellini ensinar você a fazer um bolo de chocolate sem farinha delicioso. Bom, antes da gente ir para a receita, quero agradecer a Rafaela Uniformes Embordados pela minha vestimenta de hoje, tá bom? E outra coisinha, uma dica que eu vou dar para você, gente, o bolo é de chocolate sem farinha, mas isso não quer dizer que você pode sair vendendo esse bolo para pessoas celíacas, tá? Porque, na verdade, quando a gente vai trabalhar com produtos sem glúten, você não pode usar o seu litificador do mesmo dia, você não pode usar só a batedeira do dia a dia, você não pode usar só a espátula do dia a dia. Você tem que ter uma cozinha preparada para esse tipo de produto, que não pode ter vestígio nenhum de glúten, tá bom? E na receita de hoje nós vamos precisar de... Uma colher de 6 ovos, ou 360 gramas, 6 colheres de sopa de açúcar, ou 150 gramas, 6 colheres de chocolate 50%, ou 100 gramas, 100 gramas de coco ralado, 200 gramas de margarina derretida, uma colher de sobremesa de fermento em pó. Para a nossa cobertura, vamos precisar de uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite com soro, duas colheres de sopa de chocolate em pó 50%, duas colheres de sopa de açúcar, e uma colher de sopa de margarina. Depois de todos os ingredientes passados, vamos começar a receita. Gente, para fazer esse bolo, nós vamos precisar de um liquidificador. Mas antes, por que eu quero falar para vocês sobre a dica? Para tomar cuidado de não vender isso aqui de ser um produto sem glúten. Por quê? Se vocês pegarem muitos produtos hoje em dia, vem lá, pode conter restígio de glúten, até leite, chocolate. Eu falo, gente, mas não vai farinha. Mas por quê? Porque são fábricas que não tem uma cozinha própria. Às vezes usam o mesmo maquinário para produzir várias coisas. E ali pode ter um restígio, né? Aquela fariazinha mínima. E a pessoa, se ela for altamente alérgica, e aquele mínimo de farinha que vai, que fica aqui uma sobrinha, um pozinho que voa na sua cozinha, pode fazer mal a essa pessoa. Então tome cuidado, não brinque com a saúde das pessoas. Se você quiser trabalhar com produtos realmente para esse tipo de pessoas que são alérgicas, que não podem consumir glúten, você tem que ter uma cozinha preparada para isso, separada da sua cozinha do dia a dia, tá bom? E eu só percebi isso quando uma cliente comia esse meu bolo, porque ela sabia que era sem farinha, e ela comentou comigo, ah, vocês usam farinha para untar o bolo, a forma? Eu falo assim, eu unto. Ela falou assim, não, porque realmente eu sou celíaca e eu não posto nem aquela farinha. Daí eu comecei a usar só a margarina, ou quem trabalha com desenformantes também pode ser, tá? Mas aí você pode passar bastante margarina e não precisa usar farinha para untar essa forma. Agora a gente vai colocar tudo aqui no nosso copo de liquidificador, menos o fermento, tá? A gente primeiro vai bater toda essa massa, e aí a gente vai depois colocar nosso fermento por último. Então eu coloco primeiro o açúcar, os ovos, vamos colocar o nosso chocolate, é tão bom que a gente deixa tudo pesadinho, né, gente? O coco, e como eu não gosto de desperdício, vamos rapar essa margarina que ficou aqui, com a nossa espátula da Blicroflex, tudo para a confeitaria e para a sua cozinha, tá bom? Essas espátulas aqui a gente chama de pão duro, né, são ótimas para isso, não deixar nada sobrando nada. Agora a gente vai pôr nosso copo aqui, e vamos ligar nosso liquidificador, você vai deixar batendo mais ou menos uns 3 minutos. Às vezes, o que é que eu falo? Assim, eu aprendi esse bolo com a minha mãe há muitos anos atrás, e uma vez ela veio aqui no café, eu tinha esse bolo, ela falou assim, nossa, porque teu bolo fica bem alto, o meu geralmente cresce e murcha? Daí, qual foi a explicação? Ela liga o liquidificador, mal bate, né, mistura, que muitas vezes você fala assim, ah, bata até misturar tudo, e a pessoa bate rapidinho, e aí não dá tempo de triturar o coco, porque o coco entra no lugar da farinha. Então, se esse coco não ficar bem triturado, ele não dá sustentação ao peso do bolo, enquanto sai do forno, abaixa. Então, você deixa batendo, você pode deixar batendo, até quando ela começa a engrossar um pouquinho a massa, ela vai mudando de cor, e aí ela vai começando a engrossar, aquele miolinho que fica batendo, começa a engrossar, que nem quando a gente faz torta de liquidificador, que começa a engrossar, ao ponto de não bater mais, aí você desliga e põe o fermento. Ó, tá vendo? Ela já tá bem grossinha, agora, logicamente, na sua casa, você não vai precisar desligar, você já pode jogar o fermento direto, tá bom? Aqui eu só vou colocar, eu gosto de colocar, quando eu tenho que desligar, eu jogo o fermento bem aqui no meio, e aí, quando a gente liga o nosso liquidificador, quando você liga ele, ele puxa esse fermento, bate rapidinho, daí é só o tempo de rar, e realmente, é coisa de 10 segundinhos, só para misturar o fermento, e vamos pôr na forma. Vamos mostrar aqui, Márcio? Tá vendo, gente? Não foi nem 10 segundos, é rapidinho mesmo. Bom, agora vamos ao tamanho de forma, gente. Aqui eu já fiz em vários tamanhos, né, essa receita geralmente dá uma forma, essa de buraco grande, logicamente, aquilo que eu falei, às vezes ela vai crescer um pouquinho, depois ela dá uma murchada, porque como ela não tem farinha, ela não é uma massa muito pesada, então, às vezes, ela dá uma murchada, é normal. E aqui a gente faz muito disso, ou eu ponho uma receita toda aqui, ou eu faço uma receita média, e uma pequena, porque eu tenho encomenda de bolo pequeno, bolo médio e bolo grande. E eu posso também fazer na forma de bolo normal, sem buraco. E a mesma coisa. E aí, só a única coisa. Ah, dá pra fazer como bolo? Gente, não dá. Se você quiser fazer como bolo, você tem que fazer duas receitas, fazer ela já no tamanho do seu bolo, e fazer duas massas. Por quê? É uma massa, por não ter farinha, ela se quebra muito, então não dá pra você ficar cortando, recheando. Então, se você quiser fazer como bolo, faça duas receitas, tá bom? Aqui eu vou untar, como eu falei, só com margarina. E eu vou fazer um pequeno e um médio. E logicamente, esse pequeno aqui, a gente vai cortar, pra vocês verem esse bolo cortado. degustar, pra vocês verem o bolo cortadinho, cheio de calda, saindo, vendo a fumacinha saindo. É que é aquilo que eu falo, o pessoal hoje, às vezes, fica inventando bolo vulcão, gente, eu já faço isso há tantos anos, que eu já faço esse bolo, encho a calda no meio, quando corta, cai. Eu faço isso há tantos anos, há tantos anos, e agora vem a moda do bolo vulcão. Que é nada menos que esse meu bolo de chocolate, com calda dentro. Ó, tá vendo? Bastante margarina, não precisam usar... Isso, gente, não é só pra esse bolo, não, tá? Se você quiser economizar só farinha, na hora de fazer um bolo, é só colocar bastante margarina, e aí você não precisa utilizar farinha, tá? Que o bolo vai soltar do mesmo jeito. Não é só a farinha que solta o bolo, não. Então, vem um tadinho, e vamos dividir isso aqui em duas partes. Agora a gente vai colocar um pouco da massa nessa forma, para um pouquinho, daí você vem aqui nessa, não põe tudo de uma vez numa só, não, mas a massa em cima tá mais fofinha, embaixo tá mais pesada, aí pode dar diferença de um bolo pra outro. E essa massa, gente, ela cresce bastante, tá? Então toma cuidado, não coloque muito, senão ela vai transbordar na hora de assar no forno. Para as nossas massas devidamente distribuídas, vamos levar ao forno. Forno mais ou menos a 180, 200 graus, não precisa ser um forno muito alto, e ele assa rapidinho, tá bom? Enquanto ele assa, nós vamos preparar a nossa calda. Como eu falei, nosso bolo já está no forno, agora a gente vai colocar os ingredientes da cobertura na panela, né, que é uma lata de leite condensado, quem me conhece, eu trabalho só com Nestlé, só moça, é o que eu mais gosto, acho que é o que tem mais sabor. Coloca tudo aqui, raspa tudo que tem direito, né? Nosso creme de leite com soro, mesma coisa, vamos raspar o excesso, nossa colher de margarina, duas colheres de chocolate, e duas de açúcar. Agora é só misturar isso tudo aqui, levar para o fogo, e aí nós vamos falar sobre o ponto. Aqui, gente, não é um brigadeiro, tá? Se você quer uma calda de chocolate bem tipo brigadeiro, daí você tem que aumentar a quantidade de chocolate, aqui eu quero uma calda de chocolate. Então eu deixo, assim que começa a ferver, eu já pego e já desligo o fogo. Só que assim, eu deixo a ferver, até ela começar a querer engrossar. Porque uma vez aconteceu, a gente logo ferver, a gente desligar, e a hora que a gente jogou no bolo, essa calda penetrou toda no bolo, e ela, assim, ela foi quase sem calda para o cliente. O cliente amou, porque logicamente, o bolo absorveu a calda e ficou super encharcado. Mas eu gosto da calmer toda um pouquinho, é isso assim, grossa, mas não tão líquida, que ela cubra o bolo mesmo. Daí você pode jogar raspa de chocolate, você pode jogar granulado, o que você quiser, ou só deixar a cobertura mesmo, tá? Agora só vamos levar para o fogo. Ó, gente, já começou a ferver aqui, tá? Ela leva mais tempo para começar a ferver, depois de começar a ferver, é rapidinho. Aí, aquilo que eu falei, vai depender do ponto, cada um gosta da sua calda. Bom, nossa calda já ficou pronta, ó, eu gosto de deixar ela nesse ponto aqui, que é de fio bem mole, porque lógico, ela vai ficar aqui paradinha, um tempo até esfriar, e aí, ela vai engrossar um pouquinho mais, ou vai engrossar no nosso bolo, porque a gente também joga lá em cima do nosso bolo quentinho. Então, com isso, ela vai cozinhar mais um pouquinho, vai ficar no ponto certo, tá bom? Bom, gente, nossos bolinhos assaram, esse aqui dá para me pegar, por quê? O menor, logicamente, assa um pouquinho mais rápido, então, esse menor, o meu fogão, você sabe que fogão, cada um é um, né? O meu, esse aqui, ficou 20 minutos, e esse aqui, maiorzinho, ficou 25 minutos, então, esse acabei de tirar do forno, tá bem quente, eu não posso nem encostar, tá? Aqui, ó, o pequenininho dá para pegar nele, tranquilo, é aquilo que eu falei, essa calda tem que vir para o bolo, quando o bolo ainda está quente, ou a calda bem quente, A nossa calda já deu uma esfriadinha, enquanto o nosso, nosso bolo assava, ó, então, ela já vai ficar, aquilo que eu falei, tá vendo? Ela vai ficar um pouquinho mais grossa, a minha mãe, quando ela fazia, ela não fazia nem como bolinho, ela assava numa assadeira, né? Uma assadeira, se não me engano, número 2, aí ela jogava essa cobertura por cima, e ia cortando, dentro da assadeira, porque ela fazia para comer em casa, então, ela não se preocupava em desenformar, ela deixava na própria assadeira. Como eu falei, ó, só a margarina, ainda está um pouquinho quente, soltou, tá vendo? Só a margarina, ele não gruda, eu gosto de deixar a parte de baixo, virado para cima, para ficar mais retinho, tá? A gente coloca, nosso bolinho, aqui, ele vai dar, conforme ele vai esfriando, você vê que ele está encolhendo um pouquinho, às vezes ele dá uma murchadinha, esse aqui mesmo, já está murchando um pouquinho, porque ele vai esfriando, ele vai murchando, é normal, só porque não tem farinha no bolo, tá? A gente vai pegar um pouquinho, dessa cobertura, à vontade, olha que delícia, logicamente, a gente não pode esquecer, que aqui eu estou com uma receita, para dois bolos, então eu tenho que guardar, calda para o outro bolo também, né? Não é colocar tudo aqui não. E eu tenho clientes, que me pedem esse bolo, com calda separada, daí você vai arrumar, esses potinhos próprios, que vai em micro-ondas, tudo, porque daí tem que ser um potinho bom, né? É porque, se o cliente vai levar sem a calda, ele vai ter que aquecer essa calda, depois para jogar, então ele tem que colocar no micro-ondas, então tem que ser num potinho bom, e eu mando, às vezes, a calda separada, que tem cliente que gosta de jogar a calda na hora, eu tenho cliente, que às vezes na família, essa massa é tão gostosa, que a pessoa quer comer sem a calda, então a pessoa vai jogando calda, no pedacinho que vai cortando, então você pode fazer, da maneira que achar melhor, tá bom? Da maneira que quiser comer também. Bom gente, agora chegou o momento, mais esperado, a hora de degustar, eu quero agradecer, aos meus parceiros também, que sempre estão aqui comigo, tá bom? E agora, eu vou fazer vontade em vocês, assim, eu vou comer o bolo bem quentinho, mas outra dica, que eu vou dar para vocês, quando a gente fazia para o café, logicamente o bolo descia em um certo horário, depois de meia hora, o bolo está frio, então o que a gente fazia, na hora que servia a fatia, no prato do cliente, a gente levava 10, no máximo, estourando 15 segundos, mas geralmente 10 segundos no micro-ondas, é aquele bolo sai quentinho no micro-ondas, o cliente sente aquele cheiro de chocolate, batendo no nariz, gente, é uma delícia, olha, eu vou até virar para vocês aqui, o Márcio, filmar isso aqui, olha só, ver se eu consigo usar a minha esquerda aqui, olha que delícia, vou mostrar a textura para vocês, logicamente que eu não sou bobo, vou pegar um pouquinho da calda aqui, que eu gosto bastante, calda, está vendo como ela, fica no ponto certinho, se eu ficasse mais tempo no micro, lá no forno, essa calda ia ficar um pouco grossa, e ia começar a ficar no ponto de brigadeiro, está bom? Agora, não sei se o Márcio consegue mostrar aqui, e caiu calda, está vendo? Ela não fica, uma Márcio, ela é fofinha, mas ela não fica tão furadinha, porque ela não vai tanto fermento, mas ela é super macia, vocês não tem noção, do que essa massa é saborosa, até que eu consigo comer tão quente assim, ela fica bem escurinha, é uma delícia, gente, faça, se não faça para vender, faça para você, para o seu filho, para o seu marido, para o seu namorado, faça, porque é muito bom, calma, sorria, pelo menos, calma, ou me soltou, ou me soltou, você quer que eu faça tudo ao mesmo tempo? E veio novamente aqui no canal, do... E aí, vai, você acabou tudo, não, oi, tá bom, tá bom, o rolo, tá aflumando, né, tá ótimo, mano, Vamos lá.